Com algum treino, a gente consegue inclusive instigar o cachorro a errar e bloquear ele quando ele erra. Veja, eu não vou chamar a cachorra, porque se eu chamar a cachorra, isso quer dizer que eu quero que ela venha. Então eu não quero que ela aprenda a não me obedecer quando eu a chamo. Mas eu vou entrar, vou brincar com ela e vou sair do portão, fazendo com que ela tenha vontade de me acompanhar. Se ela fizer isso, eu vou bloquear a passagem dela. Se ela não fizer, eu não falo nada, espero um tempinho e depois eu faço um carinho de prêmio. Então eu vou lá. Ela passou um pouquinho da linha do portão e eu corrigi, vou fazer novamente. Mais uma vez eu corrigi, porque ela passou um pouquinho da linha do portão. Então agora eu vou fazer de novo, eu espero que agora eu saia e ela não me acompanhe. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, se incomodou um pouquinho com a peitoral agora, mas ela não saiu. Então, eu vejo como está. Mais uma vez. Sempre que eu saio, eu impeço que ela me acompanhe. Com o treino, ela percebe que lá dentro eu posso brincar, eu estou permitindo um contato mais, uma brincadeira mais forte e tal. Mas quando eu saio do portão, ela não pode acompanhar. Ou seja, não existe situação onde o cachorro pode sair. Dá uma olhada lá na cachorra e como ela está esperando bem na linha do portão, o que é o ideal. Beleza? É um abraço e deixem lá os seus comentários. Deixem lá as suas sugestões de temas. Essa foi uma sugestão de temas, achei bastante interessante. E um abração. Obrigado. Obrigado.